Oi hamburgueros! Segunda parte do vídeo de comprinhas porque foi muita coisa. Inclusive eu vou mostrar um negócio que eu comecei de ver a minha bolsa na sala e os mínios. Porque ficou meio exoneado mesmo. Não para com isso. E seu irmão acordou, ó. Tá feliz que o irmão acordou. Olha a bolsa que eu ganhei de de nós mais. Ai, gente. Que coisa linda, meu Deus. É bolsa mesmo, de adulto. Juro que é de adulto, ó. Da Hello Kitty, da loja oficial da Hello Kitty. Por dentro ela é a Hello Kitty Ana. E eu... Muito bonita. Mostra atrás também, ó. Mostra aí, ó. Tem a placa. E os meninos pediram assim, Henrique, que mau humor é esse que tu acordou? O teu irmão chegou todo feliz, ansioso pra tu acordar. Pra tu ficar esse bico. Deus me livre. Quem é você da vida? Paulo que acorda? Eu não quero saber. Ou Juliana que acorda? Ó, eles pediram esse mínion gigante. Como vai caber na mala? Ninguém sabe. Mas vai ter que caber. Não vai caber nada. Comprei esse aqui, gente. Xarope pra criança. Não é xarope não. Na verdade, isso aqui é 7 dólares. No dedé deve fazer um cocô. Papai, isso aqui é um vlog da vida real, né? Indo embora. Ó. Isso aqui é como se fosse um naldecom que criança pode tomar, só que forma de xarope. Isso aqui é maravilhoso. A criança dorme a noite toda. Descongestiona. É tipo coisa que eu não vejo no Brasil, sério. Comprei esse aqui também, no Telling Go. Acho que eu vou botar no hamburguer do mês. Vou botar no monte de coisa. Tá recheado esse hamburguer do mês. Né? Comprei essas boias porque eu não sabia se é boia de colomínio. Quem viu, gente? O colomínio que a gente pôr aqui foi fantástico. Comi todas as vezes que eu via. Fico aqui. Aí comprei essas boias porque eu não sabia se tinha boia nas corredeiras ou não. É... Isso aí, peraí. Deixa pros netinhos da Magda. Aí esse daqui, comprei umas boias neon. Foi aí, acho que 3 dólares cada um. Foi caro, foi baratinho. Aí comprei uma de cada cor, ó. Ah, fica bem maneiro. Aí, ó. Esse daqui eu já mostrei. É, esse aqui pode ir embora, linguizos. Pode levar pra... Pede pro papai pegar aqui e levar pra sala, se ele puder. Esse aqui não foi muito barato, mas é da Thermos. É uma garrafinha térmica com canudo do Star Wars. Não, acho que é aquele Mandalorian, né? Que é a mesma coisa, né, que Star Wars. 14 dólares. Não é barato, realmente. Tá pegando pouca coisa. Mãe, tem muita coisa aqui. Isso. Não tá pegado. Ah, aqui tem umas coisinhas, tá? Pra um negócio de raspar os pelinhos. Assim, às vezes você tá com uns pelinhos a mais aqui ou aqui, alguma coisa assim. Aí ele dá uma ajeitada. Foi R$8,99 dessa marca. L, L, é tipo da revista. Ah, um fatiador de abacate. Achei tão legal. Foi R$3,99. Eu como muito abacate nas saladas. Isso aqui, quem olha, acha que é vagabundo. Mas aqui nos Estados Unidos, eles usam em tudo que a restaurante foi botar, a batata frita. Principalmente pro lado de lá da Califórnia, sabe? Ou então, os botequinhos assim, né? Os pés sujinhos aqui nos Estados Unidos. Eles usam muito isso, ó. Aí foi R$4,99. Tá nas cores, assim, por causa do 4 de julho, né? Desde que tá chegando. Aí eu adorei, porque eu vou me sentir muito nos bares daqui. É um apoio de colher, R$3,99. Mais um negócio que escreve. Esse aqui é R$5,00 do Paulo. Acho que foi a única coisa que o Paulo comprou pra ele, né? A única, porque não comprou as coisas pra ele. O resto é tudo meu e das crianças. É, esses negócios aí são meus, né? Um termômetro R$9,99 de carne, né? Culinário, no caso. Mais um negócio que escreve no vidro, né? Cada cor era um dólar. Esse aqui pra espremer limão, ó. Frau, 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 frau. R$2,99. Esse aqui pode levar? Esse aqui pode. Essa... É tipo uma panela de churrasqueira. Uma panela de churrasqueira. Pra você fazer a parte de legumes, às vezes um peixe, alguma coisa, né? E não ficar esfarelando. Foi R$12,99. Tem o cabo removível. Achei bem legal também. Uma marca chamada Blue Rino. Rino de rinocerote, né? Rino... Tá cheio. Aí tem mais coisas. Pegar esses dois pra mim, por favor. Caramba, o vídeo já tá com 31 minutos, né? A gente fala que nem sente, né? Até minha mãe fala. Você fala, Jando, demais. Tá, compra também. Ó, esses pratos, cinco doletas cada um. Cinco dólares cada um. Não. Foi R$99. Conjunto. Não, esse aqui acho que foi R$1. Não, R$0,90. Não, R$0,90. Aqui eles postam que foi R$5,00 não, gente. Foi R$0,90. R$0,90. Cada prato desse foi R$0,90. Aí eu vou usar pra quê? Pra parte da área gourmet, da churrasqueira e da piscina lá de casa. Entendeu? Mais daquele negócio. Olha esses chocolates. O churrasque. Deve ser muito legal ser meu amigo e ganhar chocolates maravilhosos. Eu trago porque eu lembro de vocês. Ah. Esse aqui é muito bom também, ó. Com amendoim. Esse aqui é fantástico. Juliana, mas tem chocolates com amendoim. Tem crostos. Todos são bastante diferentes. Senão eu vou trazer, né? Butterfinger. Muito gostoso também. Ele é todo folhado, assim. É um negócio gostoso. Gostoso. Ah, moça, traz os tênis dos pipocos e os nossos, por favor. Todos. É. Pode ser um pé de cada. Deixa eu mostrar os segredos de Vitória. Falar em Vitória. Comprei um óculos que protege bem do sol. Tem UV, proteção, não, não, não. Pra neta da Magda, que tem meses ainda. Então ela vai ficar linda com esse óculos. O nome dela é Vitória. Eu até brinco falando. Magda, como é que tá Vitória assim? O Crocs também? Tênis que compramos. Pode ser. É, esse daqui, 34 dólares. É, New Balance infantil. Já tá tudo sujo, né? Batido de parque. Esse aqui é bom. O nome disso é história. O Paulo comprou esse New Balance também. Quanto foi New Balance do senhor? Foi barato também, né? Cara, isso tudo é de outlet. Foi muito barato. Tipo, 20 dólares. É, ó. Bonito, né? Adoro New Balance. Ó, comprei esse aqui. Que o Paulo que sujou tá com um pote de vídeo refrigerante nele. Sacaragem, né? Esse Nike Air que vocês escolheram. Tem no meu closet, tem aquele Nike também. Ó, esse aqui foi... Acho que esse aqui foi mais caro. Foi 69. Esse, cara... O Crocs dos meninos é muito bonitinho, ó. Esse aqui e esse aqui, né? Claro que é um pé de cada que eu botei. Tipo, 20 dólares, ó. Aí a alça que faz esse aqui. E esse aqui. Porque Crocs no Brasil tá muito caro, gente. Tá dando novo, viu? Deixei que é alguma merda lá atrás, né? Essa não pode esquecer. Aí, tá. Não mexe agora não que eu tô gravando? Não. Paulo comprou esse aqui. Aí ele, quanto foi? Foi barato também, né? Esse foi, acho que o mais caro de todos. Ele é Nike Air Force 1. Foi tipo 50 dólares. Talvez nem isso. Ó, bonito, né? Esse aqui do Henrique, vocês vão pirar. Coisinha linda. Menino ficou... Ah, mas já é bonito, né? Esse Jordan. Daí ele, eu sei que eu não lembro quanto foi. Ó, bonito pra caramba, né? Do Henrique. Henrique é amor, mas eu também boto no Henrique. É, eu comprei esse Nike Air Force também. É, acho que ele é Air Force. Ou é? Não, acho que só é. Ah, é... Meu, tá? É, tiveram duas almas que perguntaram se isso aqui tá descascando. Eu amo o nome desse estilo. Coisa linda, né? Só que ele, talvez você não ache na parte de adulto, porque ele não é de adulto. Ele é boys. Ele é da parte masculina de criança. Então, mas é que que eu fiz? Eu comprei o que equivale a 38. Eu comprei o 7Y, que é a numeração de criança. Como se fosse assim, menino pesudo. É tipo isso, entendeu? Lindo, lindo. Esse aqui foi 69 dólares. Precente. Comprei pra mim uma luminária que tem controle remoto, 16 cores, 4 modos, magnética, brilha, LED, nananã, por 5 dólares. Agora é os Victoria's Secret. Comprei muita roupa, mas posso mostrar no Instagram? Porque é muita roupa, cara. Tem blusinha e tal. Muita roupa pras crianças também. Aliás, roupa eu não vou mostrar não, gente. Que é muita coisa, não é não. Ah, aquele negócio do M&M's. Pega pra mim, Ingrid, sim. E meu casaco também. Meu casaco do M&M's é maneiro. É, Victoria's Secret. Comprei bastante. Pra dar pra vocês. Mamãe, eu vou pegar espada. Ah, espada é legal isso. Ó. Victoria's Secret. Comprei de maçã e tal. Quando você compra? Aqui, o Eric tá mostrando esse. Esse aqui é o negócio que eu falei que eu vou botar remédio. É, mas ele quer colocar M&M. Eu quero colocar o quê? Vitamina C. Sei o quê. Tem os remédios da manhã, assim. O quê? Hair skin nail. Juliana não pode tirar do pote. Ai, gente. Eu sou toda errada nesse ponto. Eu, hein. Ai, que brigada, Eric. Mas não sei se eu vou dar, não adianta escrever um textão aqui. O médico indicou, as crianças podem comer a criança ou não vai comer uma cápsula. Porque é ruim. Gosto é ruim. Criança não é doido. Eles não mais nem no meu recebido, meus ovos de páscoa, para ele também vai mexer na cápsula ruim de remédio. É, mas vai perder a vitamina tem problema não, gente. Eu tomo sem vitamina. Me deixa, né? Não sou eu. Já me alimento bem. Olha esse casaco de M&M. Ah, lindo, Paulo. Me deu de presente. Foi, acho que, 32 dólares. Olha que casaco lindo. Eric trouxe a espada dele, que ele comprou na Universal. Quanto foi? 10, 9 dólares. 10, 9. É, maneira, né? Porque é de Minecraft, não é? Isso aí. Thank you. Fala, welcome. Welcome. Isso, ó. Aí o braço é assim e assim. Amei. É da loja de M&M's. Comprei também sabonete líquido, mas eu vou usar para fazer espuma na banheira da Victoria's Secret. É bem difícil esse de achar. Na Victoria's Secret eu comprei mais isso. Porque o outlet daqui tem umas coisas mais diferentonas, assim. Que, às vezes, eu não curto muito. Tem mais uns remédios que eu comprei, se precise, né? Meu Deus, 37 minutos. Tô assustada com isso. Aí esse aqui, ó. Tem o concurso da vinheta. O que que é o concurso da vinheta? A vinheta do vídeo é feita com trechos que vão ao ar ao longo que os vídeos são liberados, né? Então, a pessoa no último vídeo... Ó, a dica. Pega a dica. Ai, gente, comprei essa taça. Foi 3,90. Olha que coisa linda. Eu peguei para fazer vídeo dela. Muito maneiro. Você veio fazer e falar aqui? Ele quer mostrar que a espada pisca de várias fotos. Ah, tá. Então vai. Ele vai falar aqui, tá, gente? É aqui que... Ah, então tem que falar aqui para o vídeo, velho. Tem que chegar mais perto. Já foi, irmão. Obrigada. Vai. É aqui que pisca. Isso. Aí ela muda. Aí, ó. Mudou. Ó, tem que virar assim para as pessoas lerem dele. Vai, isso. Desligou. Mudou. Vai, muda de novo. Mudou. Essa aqui é de lava. E a outra é de quê? De gelo? Diamante. Diamante. Também. Tá? Ele amou essa espada. Isso. Foi. Vamos lá que eu vou explicar o hamburguer do mês. Leva outra de diamante. O hamburguer do mês. Desculpa, concurso da vinheta. É igual o concurso da Alexa. Aí você vai fazer... Peraí, linguicinha. Vai lá com teu pai. Aí tu vai fazer assim, exemplo. Primeiro trecho da vinheta. Vamos supor. O momento que a Juliana pega o sorvete e come. É igual você pegar da Califórnia e você vai entender. Tá no fogo, tá no fogo. Aí você vai pegar e vai falar assim. Primeiro trecho da vinheta. Apareceu no vídeo tal, no minuto tal. Segundo trecho da vinheta. Apareceu no vídeo, sei lá. No vídeo que eles comem no tal e tal minuto. Juliana, eu não entendi. Assis de novo, você vai entender. Ou pergunta aqui nos comentários que alguém vai te explicar. Porque não dá pra explicar um a um. Quem mandar o primeiro e-mail acertando todos os trechos da vinheta, no primeiro vídeo você não consegue. Porque os trechos da vinheta não aparecem no primeiro vídeo. Entendeu? Quem mandar primeiro o e-mail acertando todos os trechos, gabaritando todos os trechos da vinheta, falando aonde apareceu, em que vídeo, vai ganhar o kit Mickey do mês. E o que que tem no kit Mickey do mês, Juliana? Ai, gente, coisa linda. Eu comprei pra mim e eu comprei pra vocês. Coisa linda. Vai ter o chocolatinho, gente, aí, ó. Uma camisa holográfica que eu comprei no parque e foi cara, tá? Esse aqui. Olha que camisa linda. Eu comprei large, comprei G. Porque se você for mais cheinha ou comprida, você consegue usar, né? Mas se você for mais magrinha, você corta e faz um cropped. É, comprei esse sabonete que até tá viralizado. Que quando você aperta aqui em cima, ó, pra botar na mão, ele faz o formato do Mickey na sua mão. Comprei também lá dentro da Disney pra vocês, tá? Ah, achei a luz, amor. Sabia que eu ia achar a luz. Tava aqui, foi no dia do Magic Kingdom. Cara, olha essa garrafa que o Paulo comprou. Lembrando, gente, que o hamburguer do mês e o Mickey do mês são pessoas, são presentes. Presentes a gente dá coração, né? Você não chega numa festa e a pessoa fala assim, menina, eu lembrei de você, parabéns, eu acho que você vai gostar. Você não fala assim, então, sabe o que é? Tá precisando de um sofá aqui pra casa. Essa tinha como... Não é, você fala de educação, né? Presentes a gente dá coração. Presentes a gente não pede, né? É porque eu não sou aquela blogueira que dá o que, Ah, não gostei, vou dar. Não é. Eu compro igual pra mim. Olha essa garrafa que o Paulo comprou. É do Monstros S.A., né? Isso. Não tá apertando? Tá sim, tá sim. Eu adoro esse desenho, Monstros S.A. Esse aqui é aquele contêiner que quando as crianças gritam, ele enche de energia. Tava funcionando quando eu comprei. Inclusive, eu apertei várias vezes. E foi caro. Enfim, ele... É o barulhinho que faz no desenho quando ele tá enchendo. Tive uma ideia agora. Você viu que é tipo o grito da criança e ele vai enchendo e aí tipo dá um barulhinho de queixa. Tive uma ideia. Ah, meu Deus. Olha só, eu tive uma ideia. Quando eu vou pra academia com você, aí você já encheu o saco. Eu falei muito, aperta aí assim na garrafa. Eu, opa, tem que ir embora. Não vai adiantar nada. Ó, aí eu comprei pra mim esse copo que fica gelado, né? Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, tá na moda essa marca... Tal. Não sei como é que se fala isso. Tal. Tal. E aí tem essa alça aqui. Custou 14 dólares no Walmart. Aqui, pelo menos eu não vi, tá? Se você mora aqui, você pode me falar. Não tem muito esse negócio assim, ó. Se você não comprou Stanley, você não comprou nada. Não tem isso. Eu acho até muito brega do coisa que é... Uma coisa brega que os brasileiros, né? Eu não tenho, graças a Deus. Mas tem gente que tem isso. Ah, e se não for da marca tal, é como se você fosse brega. Não, gente. Cada um tem o que pode e o que quer. Às vezes você não quer aquele. Por exemplo, eu não gosto de umas coisas no Stanley. Tem Stanley, tem quatro no Stanley. Não gosto, por quê? De umas coisas. As cores. As cores não me agradam muito. Aí esse daqui, achei lindo. E também porque a alça é removível. O do Stanley era fixa. E também porque o canudo você pode mudar, tá? E ele também tem um negócio aqui, ó. Pra não cair. Antiderrapante. Que eu achei bem interessante mesmo. Eu comprei esse espelho de sete doleta. Porque era pra fazer delineador aqui. Não, foi cinco. Sete. Calma, né? Mas comprei essa boia aqui. Porque eu fui no parque apático, né? Então, no parque apático eu usei essa boia aqui, por lá. Tá? Tinha a redonda pra você sentar com a bunda lá no meio. Mas tinha esse aqui. E é tão bom, cara. Tu fica com a bundinha dentro d'água. Tem até o porta-copo. Tem a alça. É, foi no Five Below. Ele custa cinco. Mas eu comprei no Walmart por seis. Porque eu já estava no Walmart. Dólares. Comprei esses bonés de Mickey no Target. E comprei esse boné pra mim de Minnie. Na Disney. De ter feito o Victor com o boné, né? Ficar bem mais bonito. Agora já era. Né? Bom, enfim. Eu acho que foram todas as minhas compras. Não foram todas, porque tem mais coisa. Mas eu vou mostrando lá no Instagram pra vocês, tá? Mostrou esses potes? Mostrei. Esse daí eu falei que foi cinco dólares. Foi, não? Noventa centavos cada um. É, isso aqui foi bem baratinho. Porque senão a gente não tinha comprado. É, noventa centavos cada um, tá, gente? Foi bem barato mesmo. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que virou um vídeo, um filme, né? 44 minutos. Mas é pra eu poder lançar logo pra vocês. Assim que eu chegar no Brasil. Eu acho que eu não vou... Sei sacanagem. Eu acho que eu não vou nem editar esse vídeo. Vou pá. Só mandar. Acho que eu falei uma besteira no meio do caminho. Ninguém peidou no meio do caminho. Nada disso não, né? Eu não peidei de mim. Bom, tu não vai ter edição mesmo. Gente, não vai ter edição mesmo, não. Vai ter barulhinho. Vem dar um tchau aqui, Eric, que a mamãe terminou o vídeo. Ah, esqueci de falar. Quem ganhar o Mickey do mês vai ganhar nessa sac... Eu não sei por que a gente não tá. Porque a mãe a gente tá dormindo muito pouco. Isso aí, tá vendo? Ah, mãe. Fala de coisa, sai. Ó, essa sacola da Disney mesmo, gente. Linda, monográfica. Eu vou mandar pra sua casa se você for o Mickey do mês. Não faz aquele negócio assim, não. Ah, me empolguei no meio do caminho. Que no meio do caminho, gente? Se no meio do caminho tiver uma pedra, tu chuta a pedra e continua. Não só nisso, em tudo na tua vida. Até porque você não sabe onde é o meio do caminho. Às vezes você já tá no finalzinho do caminho, não sabe? Ó, eu vou contar uma história pra vocês, tá? Breve. Tinha uma pessoa que, pra mim, a minha cabeça foi esse cara. Ela é a hamburguerira do mês, do Vitória Cinco. Ela é a hamburguerira do mês. Acabou. Não tem jeito. É ela. A menina sumiu. Falei assim, ah, não. Achei que não dava mais. Tem gente que falou, você não sabe se ela morreu. Não, não morreu. Gente, eu te conversei. Se eu tô falando da menina, porque eu conversei com ela. Você não sabe se ela ficou doente, terminal. Não ficou, gente. Para com isso. Ninguém tem pena de você. Não fica pena de todo mundo. Eu conversei com ela. Falei, caramba, mas tu sumiu. Ela falou assim, ah, sabe o que que é? Cansei. Achei que eu não ia ganhar. Deu mole. Caraca, era ela. Por que você fez isso com o meu coraçãozinho? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, porque tá vindo uma temporada maravilhosa com super dicas aqui em Orlando. E não é dica de viagem, não. É aquela vida bagaceira que a gente vai mostrar pra vocês. A realidade de uma viagem em família, de férias, né? E a gente vai ficando por aqui. Preciso arrumar a mala e ir embora daqui a duas horas. Até a próxima. Tchau. Tchau.